Legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro, já fizeram, e a presidência também, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do RRI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado da CEDESI, prestando informações relativas aos requerimentos 8.547 e 8.550. Matéria recebida e designação de relator, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 3.016, 2021, em turno único, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 2.840, no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Projeto de Lei nº 2.459, 2021, em turno único, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de Lei nº 4.279, 2017, no primeiro turno, deputado Zé Guilherme. A presidência avoca a relatoria dos projetos de lei nº 6.1.2015 e nº 8.24.2019, ambos no primeiro turno. Segunda parte, ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 6.1, de 2015, no primeiro turno, de autoria do deputado Fred Costa, que dá nova redação à linha A do inciso 1, do artigo 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Sou relator da matéria e estou propondo um requerimento de diligências. Em votação, o requerimento de diligência... Sim, só ler aqui o requerimento rapidamente. O deputado que subscreve, que este subscreve, na condição de relator do projeto 6.1.2015, de autoria do Fred Costa, deputado, que dá nova redação à linha A do inciso 1 do artigo 2 da Lei nº 13.465, que estabelece o conceito da pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do R.I., seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Saúde, para que informem esta Casa sobre a pertinência e viabilidade de caracterização da pessoa com perda auditiva unilateral como pessoa com deficiência, para fins de concessão de benefícios pelo Estado, considerando as disposições da Lei Federal nº 13.146, de 2015, relativas ao conceito e avaliação da deficiência. Em caso positivo, requer também que informem os parâmetros técnicos recomendáveis para referida caracterização. Estamos fazendo esta diligência, como projeto é de 2015, só para fazer aqui também, trazer uma informação para que possamos ter aqui uma base melhor na relatoria do projeto. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1223, de 2015, no primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno no espectro autista. Indago ao relator que está ausente, então, nós vamos aqui designar nova relatoria. Então, passo aqui a relatoria para a deputada Ana Paula Sequeira. Indago à deputada Ana Paula Sequeira, se está em condições de emitir seu parecer, com a palavra a deputada. Sim, presidente. Posso fazer a leitura? Então, vamos colocar já em votação. Ela vai ler a conclusão. A proposição em tela trata-se do projeto de lei em primeiro turno, 1233, de 2015. A proposição em tela visa instituir a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno no espectro autista, definir suas diretrizes e relacionar os direitos desse público. O projeto também determina que a pessoa com transtorno do espectro autista deve ser considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de número 1223, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno no espectro do autismo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno no espectro do autismo atenderá ao disposto nesta lei, sem prejuízo ao disposto na legislação pertinente. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, a pessoa com transtorno no espectro do autismo é considerada pessoa com deficiência. Artigo 2º. Na implementação da política que se refere a esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. A intersetoriedade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo. 2. A participação da comunidade, incluindo a participação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro do autismo e o controle social da implementação, acompanhamento e avaliação. 3. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro do autismo, com vistas a se alcançarem o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes adequados às suas necessidades e restrições. 4. A inclusão dos estudantes com transtorno do espectro do autismo nas classes comuns do ensino regular e a garantia do atendimento educacional adequado às suas necessidades. 5. O estímulo à capacitação profissional e a inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autismo no mercado do trabalho com respeito às suas particularidades. 6. O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo, bem como à orientação e à capacitação a familiares e responsáveis. 7. A promoção da acessibilidade para a pessoa com transtorno do espectro do autismo. 8. O estímulo à pesquisa científica relativa ao transtorno do espectro do autismo. Artigo 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo. 1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. 2. A proteção contra qualquer forma de abuso ou exploração. 3. O acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à ação integral às suas necessidades de saúde, incluindo A, diagnóstico precoce. B, atendimento multiprofissional. C, nutrição adequada e terapia nutricional. D, medicamentos. E, informações que auxiliem no diagnóstico educacional, inclusivo e aprendizado ao longo da vida. Quarto, acesso à educação, assegurados, sistema educacional, inclusivo e do aprendizado ao longo da vida. B, acesso à moradia, inclusivo e residência protegida. Ao mercado de trabalho e ambientes acessíveis, inclusivo. À previdência social e à assistência social. Parágrafo 1º. A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo de deficiência. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde e dela não será cobrado valor adicional em razão de sua condição. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de internação médica, a pessoa com transtorno do espectro do autismo em unidade especializada observar-se-á o que dispõe a legislação relativa à proteção e aos direitos da pessoa com deficiência e das pessoas com transtornos mentais. Parágrafo 4º. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro do autismo, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado nos termos da legislação pertinente. Artigo 4º. O poder público assegurará a ampla divulgação de informações acerca do transtorno do espectro do autismo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Em votação, então, vamos colocar aqui em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.196, barra 2020, no primeiro turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos com deficiência visual. Sou o relator da matéria e passo a emitir o parecer. Em discussão, parecer. Vou ler só a conclusão aqui. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.196, barra 2020, que é o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos com deficiência visual. Eu opto pela aprovação do projeto, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. A emenda é o seguinte, desse ao artigo 1º do substitutivo nº 1, a seguinte redação. Artigo 1º. As instituições de ensino públicas e privadas que integram o sistema estadual de educação emitirão, mediante requerimento e sem custo adicional, uma via do diploma ou do certificado de conclusão de curso em formato acessível, inclusive em braile, para pessoa com deficiência. Essa é a emenda. Em discussão, parecer. Em votação, como votam os deputados e as deputadas, aliás, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o parecer. Eu vou passar a presidência ao deputado Zé Guilherme para apreciação de proposição de minha autoria. Projeto de lei 2.840, de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. O relator é doutor Paulo, se encontra ausente, eu estou avocando a relatoria da matéria. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei número 2.840, de 2021, dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. A proposição foi distribuída às comissões de justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinado plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, 20, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise determina a realização em todas as salas de cinema do Estado, no mínimo uma vez por mês, de sessões para crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo, o TEA e suas famílias. A iniciativa dispõe que essas sessões devem ser adaptadas de maneira a proporcionar maior conforto para esse público, com ausência de publicidade comercial, redução da intensidade das luzes, do som e permissão de livre circulação pelo interior da sala. Dispõe ainda que os filmes sejam apropriados às pessoas com TEA e que seja fixado na entrada da sala de exibição o símbolo mundial do espectro do autismo. De acordo com o autor da matéria, o público com TEA enfrenta grandes desafios para o acesso ao cinema. A hiperatividade, a sensibilidade auditiva e visual, a dificuldade de concentração e a necessidade de permanecer sentado por longo tempo tornam uma ascensão convencional de cinema para essas pessoas um desafio, por vezes, intransponível. As pessoas com TEA apresentam alterações no neurodesenvolvimento que os afetam em diferentes níveis de intensidade e podem apresentar deficiências na comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo- ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Essas condições se manifestam, geralmente, a partir dos três anos de idade. Ainda não foi realizado no Brasil um estudo sistemático para determinar a quantidade de pessoas com TEA no país. Nos Estados Unidos, de acordo com o levantamento realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em 2016, havia um autista para cada 54 pessoas, quantidade maior que é identificada em estimativa de anos anteriores. As pessoas com TEA enfrentam cotidianamente várias dificuldades, sobretudo em razão da falta de informações sobre os transtornos e dificuldade no acesso a serviços adequados às suas demandas. É, portanto, fundamental que sejam instituídas e aprimoradas políticas públicas para a inclusão social das pessoas. A Lei Federal, 12.764, de 27 de 12 de 2012, Lei Berenice Piana, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Especto Autista, estabelecendo diretrizes para atendimento e proteção às pessoas com TEA nas áreas da saúde, educação, trabalho e assistência social. A norma também determinou que a pessoa com transtorno do espectro do autismo seja considerada pessoa com deficiência, o que permitiu a esse público se tornar beneficiário da Lei Federal 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o projeto está alinhado à Lei Federal 10.098, de 19 de 12 de 2000, que estabelece diretrizes para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência em várias áreas. Porém, a Comissão constatou alguns problemas de ordem jurídico-constitucional e de técnica legislativa no texto original da proposição e apresentou o substitutivo nº 1 para saná-los. Estamos de acordo com os argumentos daquela comissão e com a solução de inserir dispositivos na forma das diretrizes de lei, na Lei nº 13.799, de 21 de 12 de 2000, que instituiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Entretanto, avaliamos que ainda são necessários aprimoramentos no projeto em análise, do ponto de vista do mérito. Entendemos, a não ser conveniente detalhar medidas específicas para adaptação das sessões de cinemas e crianças e adolescentes com TEIA, porque a lei estadual que se pretende alterar se destina a todo grupo de pessoas com deficiência. Afim de realizar as alterações que consideramos necessárias, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 2. Conclusão. Em face do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 2.840, 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a ser apresentado. Substitutivo nº 2. Altera o artigo 2º da lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a prática estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Ficam acrescentadas ao artigo 2º da lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes incisos, oitavo e parágrafo único. Artigo 2º Oitavo A audação de medidas para promover a participação das pessoas com deficiência em eventos culturais, exposições, sessões de cinema e teatro e espetáculos musicais. Parágrafo único. As medidas a que se refere o inciso oitavo do CAPT podem incluir o incentivo à realização de sessões de cinema adaptadas às características de pessoas com transtorno do espectro do autismo ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial e abertas à participação do público em geral. Artigo 2º Essa lei tem vigor na data publicação. É o relatório. Em discussão o parecer. Só uma observação, presidente. Só dizendo aqui a importância desse projeto. Na verdade, hoje a gente tem um segmento muito grande de pessoas com autismo, não só crianças, mas jovens, adultos, e a gente percebe que a sala convencional não está plenamente adaptada. e é uma simples adaptação, não há nenhuma modificação extraordinária. Menos luz, um som mais brando, são coisas ali da parte técnica muito factíveis de acontecer de forma muito simples. Então, esse projeto visa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e teve uma alteração importante para inserir também uma mudança na lei, tirando a questão da multa, acho que nesse primeiro momento é válido sim a gente buscar sem o dano da multa. eu acredito que os empresários todos sabedores da importância dessa adaptação e do grande público que nós temos de pessoas com autismo vão ter essa sensibilidade em criar. Aí a gente pede na lei uma vez por mês que as salas tenham essa sessão. Eu tenho certeza que vai fazer toda uma diferença e será também importante para os empresários, empreendedores, as salas de cinema, como Cinemark, e tantos outros empreendedores que estão aí pelo Brasil afora. Então, fica o agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça pelas pequenas alterações importantes e fica também o nosso registro de que o governo, e vamos fazer esse empenho junto ao governo para que haja uma aprovação, que não haja esse veto por parte do governo de Minas, nós vamos sensibilizar através da Segovia, do nosso secretário Igoreto, para que ele tenha essa sensibilidade lá no governo de aprovar esse projeto e retornar aqui já com essa lei aprovada. Então, está aí a nossa contribuição, que é um projeto de minha autoria, mas que tem também o apelo de várias pessoas com autismo em Minas Gerais e que tem o apoio de toda essa comissão que está aqui, cada um dos membros dessa comissão estão desenvolvendo importantes projetos, importantes lutas que nós temos feito, em coletivo também, em conjunto, que tem aí fortalecido a questão da causa da pessoa com deficiência. Nobre deputado Wendel Mesquita, só tenho total apoio desse deputado, é um projeto exitoso e esta comissão, mais uma vez, vem em defesa das pessoas com deficiência para resguardar aquilo que nós sempre falamos aqui, deputado Wendel, o direito dessas pessoas. Como a vossa senhoria bem disse, não é nada de anormal, é a mesma sala, diminuir um pouco a luz, diminuir um pouco o som, permitir que as crianças ou o jovem ou o adulto possam andar, porque eles são, eles têm uma inquietude que é natural deles, mas que uma vez por mês a família e eles possam participar de um evento importante. E tenho certeza que a sociedade civil organizada, os empresários, vocês estão aí, o Cinemark, uma grande rede de cinema, vai aderir sim, com certeza, e faz parte dessas empresas fazer essa adesão também. Eles têm um compromisso com a sociedade de poder proporcionar às nossas pessoas com deficiência essa oportunidade. Tenho certeza, deputado, e parabéns, parabéns pelo projeto. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência para o professor Wendel Mesquita. Eu vou pular aqui, para ver? Passa-se, então, a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu vou pular aqui essa ordem do dia, está ok? Eu vou retirar. É só esse projeto? Então, não precisa ler, não. Ok. Então, vamos continuar aqui, a segunda fase da ordem do dia. Projeto de lei 461 de 2019, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Pedras de Maria da Cruz, com sede no município de Pedras de Maria da Cruz. Relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão e votação, projeto de lei, processo nominal, como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Vota o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente? Voto sim, então, aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1579, de 2020, em turno único, de autoria do deputado Gustavo Mitri, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campanha, com sede no município de Campanha. Relator da matéria, deputado Leonil de Bolsas, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, em votação, no processo nominal, como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, então fica aprovado. Requerimento nº 9.191, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Duarte Berti, que requer seja encaminhado aos senadores por Minas Gerais pedido de providências para que, na apreciação do projeto 591, seja apresentada a proposta de emenda com vistas à vedação de dispensa dos empregados com deficiência, admitidos por meio de concurso público, em caso de desestatização da empresa brasileira de Correios. Em votação, requerimento, como os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.298, de autoria do deputado Raul Belen, requer seja encaminhado ao departamento, ao DETRAN, pedido de providência com vista à criação de uma banca itinerante da sessão de exames especiais desse órgão, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao serviço de concessão da carteira de habilitação. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.506, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Zé Guilherme, requer seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES, e à Secretaria de Educação, pedido de providência, para que seja criado um kit com um conjunto padronizado de brinquedos inclusivos para as pessoas com deficiência. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam e deputadas permaneçam como se encontram, aprovado. Por último, a terceira ordem do dia, vamos aprovar, então, o último requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, comissão, passo a presidência para o deputado Zé Guilherme, só para aprovação aqui do nosso requerimento da audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o transporte humanizado dos alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida, matriculados no ensino médio da rede estadual de ensino. Deputado professor Wendel. Os deputados que eu aprovo o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado professor Wendel. Último requerimento, excelentíssimo senhor presidente, deputado Arnaldo Silva, que subscreve, requer nos termos do RI, seja formulado voto de congratulações com os atletas paralímpicos, dirigentes e comissão técnica de Uberlândia, por terem participado e competido nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Ele requer que seja dada a ciência aos descritos aqui. Em discussão, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado. Deixe-me só fazer um... É rapidinho, rapidinho. É o seguinte, duas coisas, presidente. Primeiro, esse requerimento que aprovei é sobre nós conseguimos que a CEDESI nos autorize a criar um kit para colocar em praças com brinquedos inclusivos. O que isso quer dizer? O deputado Zé Guilherme, o deputado professor Wendel, a deputada Ana Paula, poderá colocar de sua emenda parlamentar para adquirir esse kit para que a gente possa colocar nas praças. São brinquedos inclusivos. Em Ipatinga, foi feita uma parceria com os comerciantes da cidade, eles financiaram isso e já está instalado. Em Curitiba, também está instalado. E para que a CEDESI também possa nos oferecer esse kit para que nós possamos oferecer por toda Minas Gerais esse kit. E, por segundo, na sexta-feira, tivemos uma reunião conjunta da nossa comissão, com a de esportes, e esteve aqui presente a Priscila Gaspar, que é diretora de políticas temáticas dos direitos da pessoa com deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E o que ela veio dizer? Trazer uma grande notícia, presidente, que o governo federal, ele está fazendo o cadastro da inclusão. O que isso representa? Hoje, uma pessoa que tem uma deficiência, ela busca um órgão para fazer o seu cadastro. Não deu certo. Ela tem que buscar outro cadastro. Tudo aquilo, aquele tempo, ele perde. Vai começar uma nova batalha para que ela possa ser incluída no direito que ela tem de receber o auxílio do governo. Nesse cadastro de inclusão que está sendo criado, é um cadastro único. Então, a pessoa com deficiência, a pessoa com doenças raras, vai lá e faz o seu cadastro. Ele vale para qualquer coisa do governo federal. Então, está unificando e melhorando a qualidade. E a avaliação biopsicossocial que o governo precisa para esse cadastro. Então, estão unificando esse trabalho começou. Ela esteve aqui por Minas Gerais para que nós possamos difundir isso. E eu acho que é um avanço muito grande na vida das pessoas com deficiência e doentes raros. Então, esteve aqui, participou da nossa comissão, como sempre. A nossa comissão, presidente, ela é muito atenta às coisas que acontecem no nosso país. E, então, só para pontuar esses dois pontos, agradecendo demais o tempo dedicado a mim. Obrigado, senhor presidente. Deputado, parabenizamos, tanto sua iniciativa dessa audiência pública, muito importante, e a gente fica feliz de receber aqui a representatividade do governo federal, com notícias tão positivas para a causa da pessoa com deficiência. Então, infelizmente, eu não pude estar presente, mas estivemos muito bem representado pelo nosso vice-presidente, deputado Zé Guilherme. E parabenizo imensamente também pela iniciativa, conte com outros deputados também, que a gente, se for necessário, mobilizar, para que a CEDESI implemente essa possibilidade no seu kit, no seu anuário de emendas, de possibilidades de indicação de emenda, para que a gente possa, porque é uma demanda muito importante. Hoje a gente tem as academias a céu aberto, que são praticamente uma das demandas mais requeridas a nós, deputados, por parte... E a ideia foi isso mesmo, a gente proporcionar às pessoas com deficiência uma oportunidade também de fazer o uso da praça, com brinquedos inclusivos adaptados para eles. Então, assim, iniciativa fantástica. Eu acho que se não tiver esse retorno da CEDESI de forma imediata, a gente fazer uma ida da Comissão Tanto de Esporte, que o senhor preside, também aqui como vice-presidente da Comissão da Defesa do Direito, para a gente ir até a secretária e sensibilizá-la pessoalmente, porque essa iniciativa é brilhante. Então, a V. Exª está de parabéns, porque eu mesmo indicarei aí, e outros deputados, acredito que quase todos os 77 deputados terão a oportunidade de indicar, e quem ganha aponta exatamente as pessoas com deficiência. Então, conta comigo como deputado, não só como presidente da comissão, mas como deputado também. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Isso aí, deputado. Eu acho que é isso. Concluímos aqui. Aprovamos também o requerimento aqui, nosso vice-presidente, deputado Zé Guilherme, de minha autoria, Nossa Excelência já está convidada, para a gente debater também a importância do transporte público da rede estadual para alunos com deficiência. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem um transporte que é diferenciado, são os táxis acessíveis, que fazem esse transporte dos alunos das escolas municipais. O ônibus estava ficando mais complexo, nem todos os ônibus estavam plenamente adaptados, ali vão todos ao mesmo tempo. E no táxi acessível, hoje a gente tem táxi acessível com elevador, que tem essa possibilidade de levar um aluno só. Então, como tem por região, e a maior parte dos alunos estão perto das suas casas, tem esse critério, o Estado também é a mesma forma. Então, hoje o táxi acessível faz o transporte dos 300 e poucos alunos especiais da rede municipal. Então, hoje, quando era ônibus, tinha fila de espera. Hoje, através dos veículos adaptados, dos táxis especiais, não tem mais fila de espera em Belo Horizonte. Então, a gente está trazendo essa discussão, e eu conto com V. Exª nesse apoio. Com certeza absoluta. Para que a gente possa discutir isso e levar ao governo, posterior a essa audiência, eu quero também marcar uma reunião com a nossa secretária, lá da CEDES, com também o subsecretário, do Hílio, para que a gente possa debater isso, a possibilidade de implementar um projeto piloto também, começando pela capital, de ter esses táxis acessíveis, levando os nossos alunos especiais para o ensino médio. Eu ouvi ontem um relato de várias mães, deputado Zé Guilherme, nosso vice-presidente, mães que choraram, dizendo que, quando o filho estava no ensino fundamental, até o nono, ele ia na escola com conforto, diariamente. Entrou no ensino médio, por não ter essa possibilidade do transporte, ela teve que tirar o aluno com deficiência da escola, e está sofrendo demais com isso. Então, eu acho que é fundamental para... Não só os pais, como o próprio aluno, não é, presidente? Como o próprio aluno, verdade. Isso a gente não pode permitir, porque está na nossa Constituição, o direito à educação. Isso aí. Então, eu acredito que o Estado vai ter essa sensibilidade, então, nós vamos fazer essa audiência, eu conto com a sua presença, é importantíssima a presença do nosso vice-presidente, e assim que a gente agendar, eu comunico imediatamente. E tenho certeza, vamos juntos ao governo, eu tenho certeza que o governo será sensível a esse pleito, porque é muito justo, é muito justo, com certeza. Então, foi esse o requerimento que nós aprovamos hoje, requerimento muito importante dessa nossa comissão. Então, cumprida essa finalidade, mais alguma observação? Não, não, obrigado, presidente, nenhuma observação. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da área.